Novo dia vai ralhando Acho que sinto perfume de céu Neste encontro Agora que eu cheguei Vou ficar por aqui Descalço os meus pés Não vou precisar fugir Maior que a luz do sol É o amor que eu sinto aqui Seu olhar de encontro ao meu Só pra ficar em mim Corres vivas vão pintando Cenas de sonho reconstruir Guardo o novo Minhas malas aqui deixei Este é o meu lugar Sei meu rumo, minha direção Feito o pássaro a voar Maior que a luz do sol É o amor que eu sinto aqui Seu olhar de encontro ao meu Só pra ficar em mim Maior que a luz do sol É o amor que eu sinto aqui Tô aqui O seu olhar de encontro ao meu Só pra ficar em mim Oh, o seu olhar de encontro ao meu Maior que a luz do sol Acho que sinto o perfume de céu Neste encontro Agora que eu cheguei Vou ficar por aqui Descalço dos meus pés Não vou precisar fugir Maior que a luz do sol É o amor que eu sinto aqui Seu olhar de encontro ao meu Só pra ficar em mim Corres vivas vão pintando Cenas de sonho reconstruir Quarto novo Minhas malas aqui deixei Este é o meu lugar Sei meu rumo, minha direção Feito o pássaro a voar Maior que a luz do sol É o amor que eu sinto aqui O seu olhar de encontro ao meu Só pra ficar em mim Maior que a luz do sol Maior que a luz do sol É o amor que eu sinto aqui O seu olhar de encontro ao meu Só pra ficar em mim O seu olhar de encontro ao meu